Vão ser, aliás, recebidas também diversas instituições, uma delas é o Clube Naval da Horta, uma instituição que está à beira de comemorar cerca de 70 anos. Tenho aqui comigo o seu Presidente. Sr. Presidente, que significado é que tem para o Clube Naval receber esta decisão? Certamente que para todos os sócios desta instituição de utilidade pública, que é o Clube Naval, é uma grande honra receber esta insígnia, mas evidentemente que aqueles que a propuseram e aqueles que a votaram certamente fizeram por razões fundadas e penso que há razões fundadas. O Clube Naval da Horta é um clube aberto que está empenhado na promoção dos esportes náuticos e que está muito empenhado na promoção dos Açores e muito tem feito ao longo dos anos, muito contribui e contribui para que os Açores e este Porto da Horta estejam inseridos na Náutica Internacional de Recreio. E, portanto, sendo um clube assim, tem efetivamente o mérito, que é o mérito que é da responsabilidade das inúmeras direções que têm tido, das centenas de sócios que prestam trabalho voluntário para que assim seja. Mas, entretanto, somos também um clube que estamos sempre, sentimos injustiçados muitas vezes por pensarmos que não são aplicados ao Clube Naval critérios naqueles que têm a responsabilidade de ajudar a promover os Açores, critérios de apoio, que estejam de acordo, quer que a capacidade instalada, quer que a forma de saber fazer, como fazemos esta promoção, que aliás tem muito baixo custo. E é neste contexto, se é verdade e é, que venho hoje aqui como Presidente do Clube Naval, com muito gosto, satisfação e honra, a receber esta insígnia. Também não queria deixar de dizer que estou também na expectativa de saber qual é o apoio do turismo para 2017, que até este dia 5 de junho ainda não foi atribuído. E isso causa alguns problemas nas organizações que o Clube Naval tem? Com certeza que sim, porque nós estamos já a assumir responsabilidades sem saber o apoio que fomos ter e, portanto, são problemas sérios. Espero que, tendo as mais altas instâncias regionais reconhecido o mérito do trabalho do Clube Naval, espero que também haja coerência e o apoio seja condigno em relação àquilo que está orçamentado e em relação àquilo que se vai fazer este ano. Sr. Dacomanta, muito obrigado. Parabéns para o Clube Naval e todos os seus sócios por esta testição no dia da região. Agora, o Clube Naval da Horta, constituído em 1947, embora o início da sua formação remonta ao ano de 1913, quando se dá a fundação da Junta Local da Liga Naval Portuguesa, com a finalidade de fomentar e estimular a prática de desportos náuticos. É responsável de uma atividade rolada, o Clube Naval da Horta, hoje uma instituição desportiva com o maior número de associados, é igualmente uma das maiores instituições náuticas do país.